As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Nós dois, nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Oh yeah Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você? Onde está você agora? Agora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Oh, onde está você, baby? Onde está você agora? Onde está você, baby? Onde está você?